Agora 12 horas 13 minutos, os professores da rede estadual de ensino ocuparam o prédio da Secretaria de Estado da Educação. Quem tem essa informação ao vivo é a repórter Tamiris France, na janela da informação. Tamiris. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Exatamente desde ontem às 11 horas da manhã, professores da rede estadual de ensino ocuparam o prédio da Secretaria de Educação. Eles trouxeram colchões, refeições e inclusive tomam banho aqui utilizando os banheiros do prédio. O objetivo deste ato é justamente abrir um canal de diálogo com o secretário de Estado da Educação, Josué Passos, que segundo a categoria não abriu conversação para falar sobre um projeto que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa sem nem ao menos ser encaminhado para os professores, conversado com os professores. Aqui ao vivo com a gente está a presidente do Sintese, Ivonete Cruz, e ela traz mais detalhes. O projeto, segundo a categoria, diverge no método elaborado, método pedagogo. Exato. Nós estamos desde ontem, em dois dias de paralisação, os professores das redes municipais e estaduais de ensino deliberaram paralisar as atividades ontem e hoje. Ontem nós tivemos um ato aqui na Seduc com a participação de professores do Estado inteiro, de todas as regiões de Sergipe. Nós tínhamos professores ontem aqui. E ontem nós deliberamos por entrar e ocupar aqui a Seduc, estamos aqui desde as 11 horas nessa ocupação, exatamente para colocar como alerta para o governo do Estado, para a Secretaria Municipal de Educação, para o secretário de Educação, de que o magistério não vai admitir, por hipótese nenhuma, que nenhum projeto seja encaminhado sem que seja discutido, discutido com o magistério, debatido, para que a gente possa apresentar as nossas posições. Sobre o SAESE, que é o projeto do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que está na LESE, nós discordamos do método, como ele foi construído, sem discussão, sem participação, e da concepção do projeto. Então, nós estamos aqui desde ontem e a pauta é retire imediatamente os projetos de pauta e convoque. Convoque audiências públicas, convoque conferências, convoque a sociedade, a comunidade para discutir, para debater. Um dos detalhes desse projeto de Sistema Estadual de Avaliação de Educação Básica apresenta, por exemplo, financiamento com empresas privadas. Esse é um dos pontos que a categoria discorda totalmente. Eu vou pedir licença rapidinho, só para entrar aqui no gabinete do secretário. A gente vai mostrar aqui ao vivo, não sei se vai dar para ver, mas existem colchões lá dentro, olha, de pessoas que justamente entraram aqui e ocuparam o gabinete do secretário, porque, segundo a categoria, não havia nenhuma espécie de diálogo com a categoria sobre esse projeto. Então, colchões aqui a gente pode observar dentro do gabinete do secretário de Educação, Josué Passos. E, ao chegar aqui, vou pedir para você me acompanhar também aqui ao meu lado, eu também fiquei sabendo que estudantes da rede pública também ocuparam o prédio, inclusive eles também dormiram aqui. Estou aqui com o estudante Pedro Lucas, ele é do Colégio Estadual lá, no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, e também participam deste ato para questionar justamente a falta de segurança nas escolas e educação de qualidade, não é isso? Então, nós viemos aqui juntar, com sintese, somar uma força, por conta dos projetos, que vai ter um gasto muito grande, não foi dialogado, sendo que uma escola que eu estudo, que é a Glorita Portugal, já foi arrombada três vezes, e nem um portão em escola tem. Como é que ele está discutindo um projeto de educação que vai gerar um gasto, sem discutir com o professor, sem discutir com o aluno, e não melhora aquilo que realmente tem que ser melhorado? Entendeu? Então, essa é a nossa dúvida. Como é que ele consegue ter esse projeto para gastar recursos que, segundo o Estado, não existe, que não tem condições, e lá a escola que foi arrombada três vezes, não tem nem portão na escola. A escola não tem portão. Esse é o Pedro Lucas, estudante do Colégio Glorita Portugal. Inclusive, estivemos nesse colégio algumas vezes, nosso jornalismo acompanhou assaltos, invasões de supostos assaltantes, inclusive atos e cenas de violência, momentos de pânico, inclusive, que foram presenciados por estudantes, e também por moradores que moram aqui próximo, ali bem próximo, à escola Glorita Portugal. Então, a expectativa, depois de toda essa estrutura que foi montada aqui no gabinete, e também ocupando toda a sede da Secretaria, o prédio da Secretaria de Educação, o objetivo foi abrir esse canal de diálogo. Como é que esse projeto foi enviado para a Assembleia sem, ao menos, conversar com alunos e com a própria comunidade estudantil e também professores? Hoje à tarde, às três horas da tarde, então, ficou acordada uma audiência somente depois deste ato? Nós temos, está marcada uma audiência com o secretário para amanhã à tarde, às 15 horas. Nós esperamos, primeiro, que a Secretaria da Educação, solicite ao presidente da Assembleia que retire esse projeto de pauta da Assembleia, que amanhã a gente possa discutir na audiência com o secretário qual é o calendário de discussão, não um projeto de sistema de avaliação, que é a educação no geral. A gente quer discutir as condições de trabalho das escolas, a gente quer discutir a estrutura das escolas, a gente quer discutir os projetos pedagógicos, a gente quer discutir a questão da segurança, escola não é lugar de medo, escola é lugar do saber, da ciência, do conhecimento. A gente quer discutir formação, a gente quer discutir valorização. O Magistério Segipano Estadual está, desde janeiro, esperando o reajuste de piso e o governo diz não ter como pagar porque não tem dinheiro. Então, a gente quer tudo isso. Somente depois deste ato que a gente mostrou aqui, que justamente ficou agendada essa audiência pública amanhã, a partir das 3 horas da tarde, e o secretário de Educação, Josué Passos, vai receber a categoria e vai abrir justamente essa conversa sobre a situação da educação. Afinal, a educação é muito importante para o desenvolvimento de qualquer estado, de qualquer país. Ricardo, é com você. Obrigado, Tamires. Obrigado aos professores, à representante do Sintese. Nós procuramos também, você acompanhou, Tamires está lá na Secretaria de Estado e Educação. Nós convidamos um representante para falar, para ter a voz também ao vivo. Mas eles preferiram mandar uma nota. Na nota, confirma, diz que o secretário deve recebê-los amanhã, que não tinham ainda tido o retorno do pessoal do Sintese, dos professores. Foi falado agora ao vivo que eles vão, sim, amanhã. E que informa ainda que está à disposição da comunidade sergipana para dialogar sobre o que representa o sistema de avaliação de educação básica para a educação pública de Sergipe. Precisa alinhar sugestões para que o processo seja amplamente democrático, como a educação deve ser. Inclusive, como o jornalismo da TV Atalaia faz, ao vivo, dando voz e vez e oportunidade para todos.